Olha, Alessandra, boa pergunta, né? A gente sabe, né? A Norma também pode falar isso, né? Que independente da área da física, você vai encontrar baixa representatividade. Então, como eu comentei com vocês, né? Você coloca aí 30% para 70%. Então, se você vai num evento de astrofísica, se você vai num evento de matéria condensada, você vai ver sempre um número maior de homens. Mas eu destaco aqui que a astronomia e a astrofísica ainda são áreas que você tem uma porcentagem de mulher. Hoje, né? A gente celebrando o Dia da Mulher e a gente celebrou dentro dos observatórios também, né? Tanto do G quanto do Tcherenkoff e da Scope Away. E aí a gente trocou vários e-mails, né? Com as mulheres e você vê que tem um número razoável muito inferior. O G hoje são 400 pesquisadores numa média e a gente tem ali 20% de mulheres. É pequeno ainda, né? É bem tímido, mas são mulheres que fazem acontecer. E isso é muito importante, né? Porque hoje eu sou uma pesquisadora, eu oriento meninas e isso vai aumentando e isso vai aumentando. Então, ainda é uma área muito... que tem uma representatividade baixa, né? Que eu como um todo, mas eu tenho as minhas esperanças. E que isso tenha aumentado cada vez mais, né? Vocês, né? Os que nos acompanham agora têm esse interesse, as meninas têm interesse, elas vêm atrás, elas vêm atrás de astronomia. Então, eu vejo um crescimento na área de gestão física. Isso é muito legal, porque isso significa representatividade, né? Quando a gente fala de representatividade, às vezes a gente pensa assim, ah, por que que o nosso ambiente de trabalho, por que que o nosso grupo de pesquisa, ele tem que ter representatividade, né? Ele tem que ter diversidade. Não é uma questão de beleza. Ah, não, olha como o meu grupo é colorido, olha como eu tenho diversidade. Não é isso, né? Mas é uma questão de eficiência mesmo, né? Uma pesquisa feita pela iniciativa privada mostra que empresas que têm uma diversidade conseguem resolver melhor os seus problemas num tempo muito mais curto. E é a mesma coisa um grupo. Se você tem um grupo de pesquisa com IC, com pós-doc, com pesquisadores, e cada um tem a sua história. Cada um tem a sua história, é claro, né? Cada um tem a sua bagagem, né? E cada um com a sua necessidade, e você tem um grupo ali que tem equidade, o grupo trabalha muito melhor, né? Você tem visões diferentes do mesmo problema. Se você faz um grupo de pesquisa totalmente fechado, não, pra entrar nesse grupo de pesquisa, você tem que saber isso, você tem que fazer aquilo, aquilo fica fechado. Você pega pessoas que têm a mesma visão que você, e às vezes a pesquisa não anda, ou anda do mesmo jeito sempre, você não faz novas descobertas. Agora, se você se abre a um grupo de pesquisa mais diverso, isso é muito rico, né? A diversidade, ela gera uma eficiência muito grande. Então, eu diria pra você, Alessandra, que não é fácil, eu acho que se a gente pegar pesquisadoras há 10 anos atrás, elas veriam essa porcentagem um pouco menor. E isso é um pouco triste, porque é ruim quando você vai num lugar que você não tem diversidade, você pensa assim, poxa, será que eu tô num lugar certo? Será que só eu penso tão diferente? Então, a gente acaba ficando deslocado, e você não tem o seu espaço de fala, você não se sente bem, você não se sente parte daquele ambiente. Por isso que um grupo que acolhe, né, que tem diversidade, é um grupo rico em todos os sentidos. Eu acredito que isso já melhorou, e eu acredito que nos próximos anos vai melhorar cada vez mais.